...mais importantes do Brasil, o jornalismo de verdade. Aí está o Alancer. É, ele foi muito rápido realmente. Rede Manchete, na Fórmula Indy. Só uma coisa nesse mundo me faz correr de novo. Uma comida. Esse espaguete foi preparado com tarantela refogada na latinha, que é a lata abre fácil da arisa. Este ravioli fica mais gostoso, que tarantela refogada na arisa tem cebola, tomate, alho. O molho é o melhor que existe. A latinha abre fácil fácil. E a comidinha é de quem chegar primeiro. Está vendo por que eu corro? Tarantela refogada na latinha abre fácil da arisa. Casa dos Pueblos Ponta Porã, Pedro Juan Cavalheiro, Paraguai. Os importados mais próximos de você. Graça dos Pueblos?. De novo. De novo. E aí você vê o motivo da bandeira amarela. O carro escapando, indo na grama. É o Jim Crawford. Exatamente o Jim Crawford. Companheiro de equipe do Roberto Guerreiro e do Alonso Senpai. Bom, já que estamos na bandeira amarela, você que não conhece, vai conhecer agora as bandeiras da Fórmula Indy. A bandeira amarela, você vê a velocidade de 170, 180 quilômetros. Agora sim, você vai conhecer as bandeiras da Fórmula Indy. E agora uma breve explicação sobre as bandeiras da Fórmula Indy. Bandeira verde, dada, largada. Bandeira azul, com uma faixa laranja no meio, tem alguém querendo ultrapassar. Bandeira amarela, ultrapassagens proibidas por causa de algum acidente na pista ou de irregularidades dela. Detritos, por exemplo. Bandeira vermelha, prova suspensa, normalmente por causa de chuva. Bandeira preta, algum tipo de punição para o piloto. Ou existe alguma irregularidade no carro, ou ele passou da velocidade permitida nos boxes. Tem que parar para uma inspeção. Bandeira branca, última volta. E finalmente a bandeira mais cobiçada pelos 33 pilotos. A quadriculada. Aí está o Mansell. Quase que ele passa reto, hein? Passou reto. Olha só. Travou desse, é o Mansell. Vai perder tempo. E apesar de estar numa bandeira amarela, pode se complicar. Sem dúvida. Toda vantagem que ele ocupeve em parar na bandeira amarela, ele vai acabar perdendo agora. Porque certamente quem fizer o pit normal, vai ultrapassá-lo ainda na faixa de rolamento do pit. O Raul também fez seu pit stop, hein? E foi muito rápido. Vamos ver depois que todo mundo parar a posição do Raul. Ele que era o décimo segundo, deve ganhar várias posições. Voltando somente agora o Mansell. Fazia uma grande prova. E acabou com uma besteira, pode ter se complicado. Olha só no replay. E, Theo, pelo scanner da Machete, a informação. Problemas no pit stop de Scott Codier. Scott Codier, que ocupava a sexta posição. Vejo parado também o John Andretti. Olha o trabalho que o Mansell dá para a equipe dele. De dentro do carro, você vai ver, ó. Situação muito parecida com aquela que ele passou em Portugal. Travou a roda, se perdeu totalmente e acaba perdendo muito tempo. Esse é o Mansell. O Emerson errou, só que ele parou antes. Aí fica mais fácil. É só parar depois agora. Trazer o carro de volta é mais complicado, acaba perdendo mais tempo. Continuamos com a bandeira amarela, com 91 voltas completadas. Rede de Machete, na Fórmula Indy. A Fórmula Indy. A próxima geração. Rádio Cidade, 24 horas com você. É o palé também da Fórmula Indy. Nessa imagem aí, você vê o que tem de gente nessas 500 milhas. E a Fórmula Indy continua com o seu plano de internacionalização, que está sendo colocada em prática. O Nigel Mansell confirmou ao Emerson que no ano que vem vamos ter uma corrida em Brandshead, na Inglaterra. Com possibilidade até de uma prova de apresentação no fim deste ano. E para o Brasil, além do Rio de Janeiro, a cidade de São Paulo e Guarujá, demonstraram interesse em ter a Fórmula Indy. Vamos para mais uma bandeira verde. Emerson pula na frente, depois da bandeira verde. Tem que observar a posição dele. Telfab é o segundo. Vamos ver na passagem, depois da bandeira verde, a colocação dos pilotos.